As crianças estão de férias e querem aproveitar o tempo livre, é claro. Mas essa é uma boa oportunidade, viu, para estreitar os laços com os filhos e passar mais tempo juntos. Melhor ainda se tiver uma programação de graça para a família inteira. Durante as férias na casa da Daniela, é assim. As filhas Luísa e Estela passam a maior parte do tempo juntas, seja durante as brincadeiras ou contando uma história. A menina que parou o trânsito. Você gosta desse? Que atropelou. Não, que parou. E não falta a criatividade para essas irmãs. É uma brincadeira diferente atrás da outra. A gente brinca de slime. E você, Luísa, do que você gosta de brincar nas férias? Slime e minha boneca. A mãe participa das brincadeiras e aproveita o tempo livre para ficar mais com as meninas. A gente precisa conviver com os filhos, né? O máximo que for possível, porque a vida já é tão corrida. Então, quando a gente tem esses momentos, é muito bom. As férias são uma oportunidade para os pais fazerem atividades junto com os filhos. Em Rio Preto, alguns locais oferecem opções gratuitas e muito divertidas. No Sesc e Rio Preto, durante todo o mês de janeiro, serão realizadas atividades para incentivar momentos de interação entre pais e filhos, como esta oficina de pintura. Além de ser uma oportunidade de você passar um tempo legal, que não tem tanto esse apelo comercial de comprar coisas, de gastar dinheiro, porque a gente também precisa pensar na economia doméstica, né? Também tem a questão de exercer a cidadania, de se apropriar desses espaços. Momentos que o Fábio e a Liane fazem questão de priorizar e aproveitar ao máximo os dias de férias com o Felipe. As férias é um tempo a mais, né? Que a gente tem aqui para ficar com ele no final de semana, curtindo o dia inteiro aqui. São momentos que vão ficar na memória dele, né? Ah, sim. Na nossa também. Cada ano tem que aproveitar ao máximo, porque passa muito rápido. Cada fase é rápida. Tem que aproveitar mesmo, né, gente? É muito importante isso.